Se liga aí, maluco, fala abaixo Aqui na quebrada todo mundo fala abaixo Se liga aí, maluco, fala abaixo Aqui na quebrada todo mundo fala abaixo Quem só grita não diz nada Quem só grita não sabe o que dizer Quem só grita não sabe o que escutar Quem só grita vive gritando Vive gritando pra ninguém responder Vive perguntando que já sabe a resposta Quem vem quebrado não vai de ser um bosta Você sabe por quê? Vou te dizer por quê Aqui na quebrada todo mundo fala abaixo Sim, senhor, é Se liga aí, maluco, fala abaixo Aqui na quebrada todo mundo fala abaixo Baixo, fala, fala E não dá pala pra mané E mané não fala Dá no pé, dá no pé E nunca fala abaixo Sempre tem que dar rolé Que aqui na quebrada todo mundo fala abaixo Aqui na quebrada todo mundo fala abaixo Fala abaixo Fala abaixo Não vou falar por favor Porque aqui na quebrada todo mundo fala abaixo Que na quebrada todo mundo fala abaixo É, mané Já foi Já foi Já era Não passa de um pé rapado que já era Já era Foi pro saco Pegou um papel e foi pro céu Representou direito o seu papel Mas deixou ele falar baixo Que aqui na quebrada todo mundo fala baixo Aqui na quebrada Todo mundo fala baixo Baixo, 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 fala Baixo, baixo, fala, fala Baixo, 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 fala Baixo, 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 fala